Ponto de passagem Cidade internacional Os espiões vão de viagem Jogam-se o xadrez mundial Tudo é diferente Ah, no Cairo quente Desfilar de presidentes Diplomatas elevados Todos querem noites quentes E não ficarem queimados Ah, tudo é diferente Ah, no Cairo quente Cairo, distante Cairo, excitante Cairo, apaixonante Isto é o Cairo Distante Cairo Citante Cairo Apaixonante Capitão do mistério Terra de aventureiros Já ninguém parece sério É o local de guerrigueiros Ah, tu é diferente Ah, no Cairo quente Cairo, excitante Cairo, distante Cairo, apaixonante Isto é o Cairo Isto é o Cairo Distante Cairo Distante Cairo Citante Cairo Apaixonante Isto é o Cairo Isto é o Cairo Isto é o Cairo Cidade Internacional Cidade Internacional Cidade Internacional Os espiões vão de viagem Jogam-se o X3 Mundial É o Cairo Ah, no Cairo Estou o Cairo Se o Cairo Estou o Cairo O Cairo O Cairo O Cairo O Cairo É o Cairo Isto é o Cairo, distante Cairo, si tanto Cairo, apaixonante. Isto é o Cairo, distante Cairo, si tanto Cairo, apaixonante. Isto é o Cairo, distante Cairo, distante Cairo, apaixonante